Winx Club, temos poder e vamos brilhar, brilhar, brilhar Nós somos Winx Club, nossa magia faz cintilar Winx Club, temos poder e vamos brilhar, brilhar, brilhar Sempre vamos lutar, nada vai nos parar Existe algo que arde em nós quando estamos juntas Winx Club, temos poder e vamos brilhar, brilhar, brilhar Nós podemos voar, com alegria cantar Existe algo que arde em nós quando estamos juntas Os detetives que estão investigando o misterioso sumiço de Annabelle estão com um relógio encontrado no apartamento dela Bloom sabe que isso é a chave para entrar no mundo dos sonhos e então pede à amiga Roxy para pegá-lo Ela encontra as Winx na China, mas não consegue impedir que Yu uma jovem talentosa lutadora de Kung Fu seja raptada Sonhos Despedaçados Afastem-se, Winx Não me obriguem a usar a minha magia mais poderosa Pode usar, Xamã Para onde ele foi? Ali! Cuidado, Bloom! Peguei! Não! As pedras mágicas dele têm poder infinito Foi por pouco! Foi por pouco! Flora, é agora! Acabou pra você! Leve ele com vocês. Eu alcançarei o mais rápido possível. Não esquenta, Bloom. Cuidaremos do programa e de nosso novo amigo. Escuta aqui, Xamã. Vamos achar a garota e trazê-la de volta. É impossível! Moza? Suas pedras são poderosas. Vamos ver se são inquebráveis. Espera, eu falo. Foi a rainha do mundo dos sonhos que a pegou. Ela roubou os talentos? E o que ela está buscando? Eu não sei. Mesmo? A rainha não diz a ninguém por que ela quer os talentos. Apenas quem será raptado? Ele disse a verdade. Posso ver isso nos olhos dele. Para entrar no mundo dos sonhos, vocês precisam do relógio mágico. E eu não tenho ele aqui comigo. Então, como levou a Il pra lá? O portal simplesmente se abriu. Sim, eu me lembro disso. Abra o portal! Depressa! Então, pode pedir para que se abra de novo para nós. A rainha não iria permitir. Ele parece sincero. Mas tem mais. Tem algo importante que está escondendo. Tem alguém batendo. No teto? Espera. Lorelei! Escondam o xamã. Fica quieto! Abra! 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 Vamos sair. Não podemos deixar que ela veja o xamã. Lorelei! Como vai? Você fez bem em trazer o talento do Kung Fu para mim. Mas por que você não conseguiu abrir o portal? O Jim roubou o relógio de mim. Como pode permitir que ele fizesse isso? Eu sinto muito. Você foi uma decepção. Eu quero um novo talento até amanhã sem falta. O mesmo que as Winx estarão procurando. E nem mais um erro. Sim. Sim, minha rainha. Fica quieto! Então, por que eu não podia entrar? Essa não. Essa não. Essa não. Você foi uma do? Não. Espejando. No! No! Não! No! 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 Ei, querida. Por que não ensaia para a apresentação? É esta noite e muitas pessoas importantes estarão lá. Sim, mamãe. Sim, papai. Então, para onde iremos? Ah, é... Meninas, concentrem-se. O próximo passo. Londres? Ótimo! Então pé na estrada e vamos achar o grande talento! Precisamos fazer alguma coisa quanto a eles. Eu tive uma ideia. Vocês estão pensando o que eu estou pensando? Sobre a Lorelay? Sim, é verdade! Ela está pronta. Pronta para quê? Para o estrelado. Estrelando um episódio de Uou! Jura? Londres espera por você, amiga. Agora, corra para a cidade com as câmeras e traga o talento. Finalmente, meu momento de brincar! Bem-vindos a um episódio super empolgante de Uou! Apresentando esta que vos fala como a atração principal. Lorelay! Aonde... Aonde está indo, Lorelay? Estou indo... Achar o grande talento! Tudo bem, mas... O que as Winx vão fazer enquanto isso? Bom plano, Estela. Bom, querida. Que saudade. O xamã conseguiu fugir. Nós vamos rastreá-lo. Mas antes disso, temos que achar a Madeleine. Vamos lá, amiguinhos. Acho que já temos o nosso bilhete de entrada. Sim, e eu já sei a mudança de estilo que precisamos para conseguir isso. Não é costurinha. Será que estão precisando de alguém para cuidar dessas belezinhas? Sim, sim. Estão contratadas. Agora... Não pode ser tão difícil cuidar de uns cachorrinhos. Não fique triste, querida. Temos certeza de que não vai nos desapontar. Sim, tem razão. Como sempre. Aí está ela. Uma menina com grande sonho. Madeleine? Para mim, parece mais um sonho destruído. Nós temos que nos separar. Vocês seguem a Madeleine e nós vamos cuidar dos cães. Você parece tão triste. Oi, eu sou uma musa. Algum problema? Olha, eu sou musicista, como você. Toquei a minha vida inteira, desde que eu tinha sua idade. Você gostava? Eu gostava quando podia tocar a música que eu amava. O que você ama? Qual é a música dos seus sonhos? Não é no piano. Mas meus pais dizem que é um instrumento importante e eles ficam tão felizes quando eu toco. Senhoras e senhores, Madeleine. Sou eu. Eu tenho que ir. Não! Madeleine, espera! Rápido! Vocês vão atrás dela. Eu vou tentar manter o sonho dela vivo. Lorelei, poderia chegar rápido à sala de concertos? Queremos que você toque. Senhoras e senhores, nós teremos um breve intervalo, seguido de uma convidada surpresa. Nada. Vamos, Jó. Eu não sei do que você está falando. Ela sumiu. E hoje, a caça-talentos se torna o talento. Estão esperando por você lá dentro. Vai! A Madeleine desapareceu. Temos que achá-la agora mesmo. E por que você acha que o xamã ainda não levou a menina? Ainda posso sentir a aura da Madeleine. Ela não está longe daqui. É isso aí, meninas. Vamos lá. Nós temos que investigar. Estela, pelo movimento das folhas, eu deduzo uma presença na cerca viva. Baixa estatura, movimento evasivo. Portanto, eu deduzo que seja a Madeleine. Eu suponho que a solução esteja diante de nossos olhos, caros colegas. Concordo, senhoritas, mas não podemos ignorar nenhum detalhe. O mordomo queria dar uma palheta para a Madeleine. Achei! Achei a Madeleine, todos vocês. Ela deve estar aqui. Rock and roll? Como soube? Pela sua palheta. James tem te ajudado a realizar seu sonho, não é? Ele é o único que já me viu tocar a guitarra. Agora somos dois Eu acho que chegou a hora do resto do mundo Conhecer a Madeleine Roqueira Oh, Susana Não chore por si Oh, Susana Ai, meu Deus, ela é horrorosa Faz alguma coisa, corta para o comercial Mas nós já passamos todos Muito bem, obrigado, Lorelai Significa que sua apresentação acabou Mas só começou Agora mostra para todo mundo quem você realmente é Areia sonífera Ele arraptou Gente, atenção Procurem o xamã Lá está ele Meninas, precisamos dos poderes Dream Mix Veja a luz resplandecer É o poder de Dream Mix Seus sonhos realizar Com a mágica de Dream Mix Nós somos faras Nós somos Dream Mix Os seus sonhos vão te realizar Veja a luz resplandecer É o poder de Dream Mix Vamos atacar Eles são seis, assim como nós Ele quer separar a gente Vamos ficar juntas Mas assim daremos a ele a chance de atacar Deveja a luz resplandecer Com minhas vibrações mágicas, posso enfraquecer suas ilusões. Já ouviu alguma vez o silêncio? Musa, você foi fantástica! Não, minha rainha! Agora não! Madelaine! Madelaine! O que aconteceu? Você desmaiou. Deve ter sido de nervosismo ou de muita empolgação. Fica tranquila. Está tudo bem, Madelaine. Já está na minha vez? Quase. Você consegue. Siga o seu sonho, Madelaine. Obrigado, Gorelaine. Muito obrigado. E agora? Senhoras e senhores, Madelaine! Vamos lá. 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 Oh! Muito boa! É um uau para Madeleine, nosso novo talento que acabou de chegar à final. Muito obrigada, moza. Você me fez acreditar no meu sonho. Quero que fique com isso. Eles querem falar com você. Obrigada. Você falhou. Eu quase consegui pegá-la, majestade. Mas você me puxou de volta. Seu tempo acabou. Você me trouxe o talento do Kung Fu, mas não trouxe a Madeleine. Você fez metade do trabalho. Então eu vou te mostrar metade de um ato de piedade. Você poderá ficar no mundo dos sonhos, mas... Homem-Crocodilo! Pegue as pedras dele. Não! Você perderá sua magia. Quer dizer que eu... Sim, foi rebaixado. Guerreiros! Vão! Todos vocês. Vão e livrem-se das Winx de uma vez por todas. Direção de dublagem e direção musical, Renan Ribeiro. Tradução, Sandra Vieira. Vocais, Julie. Com as vozes de... Fabiola Giardino. Ana Lúcia Menezes. Fávia Fontenelle. Adriana Torres. Iara Rissa. Mariana Torres. Nando Lopes. Daniel Miller. Isabel Lira. Julie e Renan Ribeiro. Para as Winx a brilhar, é a magia das Winx.